São vencedores os que tentam, que encaram os obstáculos com otimismo independentemente do resultado. Vencem aqueles que não perdem a direção, que dão início à batalha com a confiança de que estão dando o seu melhor. São vencedores os que não pensam que a derrota é o fracasso, mas que o verdadeiro fracasso está em não tentar. Vencem os que encontram nas pedras do caminho, um degrau para subir. São vencedores os que encaram a vida com otimismo.